A partir de hoje, aqui no NBR Notícias, você acompanha uma série de especial de reportagens que marcaram o governo federal este ano. Hoje vamos rever alguns momentos do dia da posse da primeira presidenta mulher do Brasil e os principais programas do governo na área da saúde da mulher em 2011. São duas horas e cinco minutos da tarde em Brasília. Neste momento, Dilma Rousseff deixa a Granja do Torto e segue para a cerimônia de posse, que vai torná-la oficialmente a primeira mulher presidente do Brasil. Na presença de parlamentares e convidados, a presidenta e o vice-presidente fizeram o juramento constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro. Sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Em seguida, foi feita a leitura do termo de posse e a assinatura do documento. A partir deste momento, o Brasil passou a ser governado por uma mulher. A partir deste momento, sou a presidenta de todos os brasileiros. Não vou descansar enquanto houver brasileiros sem alimento na mesa. Enquanto houver famílias nos exalento das ruas. Enquanto houver crianças pobres, abandonadas à própria sorte. Balões para celebrar a saúde feminina e um time reforçado de celebridades para conscientizar a população. A escolha do Teatro Amazonas em Manaus para ser o local do lançamento da campanha não é por acaso. A região norte registra mais do que o dobro do número de ocorrências de câncer do colo de útero do que o resto do país. Esse grande programa tem como objetivos iniciais, primeiro, garantir que mais de 75% das mulheres que estão na faixa etária de alvo, de maior risco para resolver câncer de colo de útero, tenham os exames preventivos realizados. Eu quero garantir uma cobertura para as mulheres de 100% para elas saberem se tem ou se não tem câncer de colo de útero. Para que elas possam ter uma perspectiva de cura cada vez maior. No setor da saúde, as mulheres passam a contar com o Rede Segoia, programa que oferece tratamento integral desde a gravidez até os primeiros anos de vida do bebê. A mulher precisa de ter um tratamento permanente de saúde, como qualquer ser humano, mas quando a gente fala mulher, porque tem especificidades aí, que são coisas da natureza própria da mulher. Música 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 Música